O Tribunal Penal Internacional autorizou nesta terça-feira seu procurador a retomar a investigação sobre supostos crimes contra a humanidade ocorridos na Venezuela durante o governo do presidente Nicolás Maduro por considerar insuficientes os processos judiciais nacionais. A Venezuela argumenta que as denúncias de violações dos direitos humanos registradas desde 2017, quando manifestações contra o governo deixaram mais de 100 mortos, devem ser resolvidas no âmbito de seu próprio sistema judicial. Com sede em Haia, o TPI informou em comunicado que os juízes da sala de questões preliminares desta jurisdição consideraram que, embora a Venezuela esteja realizando algumas investigações, seus processos criminais nacionais não refletem suficientemente o alcance da investigação prevista. Por isso, os juízes decidiram autorizar o procurador Karim Khan a reativar a investigação sobre a situação no país. Quanto aos fatores que a sala considerou determinantes para sua conclusão, apontou que a Venezuela não parece estar investigando as alegações factuais que estão por trás dos elementos contextuais dos crimes contra a humanidade, indicou o comunicado. O texto também destaca que a Venezuela parece ter tomado medidas de investigação limitadas e que, em muitos casos, parece haver períodos inexplicáveis de inatividade investigativa. Ativistas comemoraram na Venezuela a decisão do TPI. 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 TPI.